Olá pra você que nos acompanha e nesse momento informação para a torcida do Corinthians. O time do Parque São Jorge demitiu no final da tarde desta sexta-feira o técnico Tiago Nunes depois de resultados negativos que foram coroados com a derrota por 2x0 para o Palmeiras. Mas o que pesou a pá de cal, segundo informações, foi o fato do treinador, entre aspas, perder o grupo, perder o vestiário e aí tinha todas as condições realmente para não permanecer no clube. O Corinthians que agora busca um novo técnico para sequência do Campeonato Brasileiro.